Olha que coisa gente, uma mulher, uma mulher bateu o carro, mulher dirigindo o carro, ela estava vivenciando uma tentativa de assalto, o cara querendo tomar o carro dela no bairro Promorá, na zona sul de Teresina. Ela foi perseguida pelos criminosos que andavam numa moto e atiraram no carro dela e ela, nesse carrão aí, correndo na frente e o bandido atrás, o carro dela, rapaz, a sorte é que tinha os vidros blindados. Aliás, tem muita gente blindando os vidros dos carros hoje, além de botar o fumê, olha a bala aí, você está vendo? Rapaz, mas essa mulher, olha, atirou no vidro, se não fosse blindado, ela tinha morrido, viu? Os caras queriam tomar o carro da mulher, um carrão de luxo e ela desesperada, disse comigo não, violão, meu carro é blindado, mas a bala comendo, olha, a bala comendo nos vidros e ela correndo até que uma hora, ela, coitada, nervosa, né, desgovernou, subiu aí uma calçada, quase que entra na casa do povo aí, lá no Promorá, na zona sul de Teresina. Meu Deus do céu! A única vantagem aí é que ela se salvou por causa dos vidros blindados. Se não fosse, eles tinham dado um tiro nela e matado, viu? No bairro Promorá. Tem a matéria? Tem? O acidente assustou os moradores do bairro Promorá, na zona sul de Teresina. Uma mulher estava em um carro quando foi perseguida por assaltantes que estavam em uma motocicleta. Mandar a viatura aqui, olha. O cara deu dois tiros aqui no carro. A vítima estava passando pela avenida Maranhão, sentido zona sul da cidade, quando percebeu uma atitude suspeita. Eram dois criminosos que se aproximaram e anunciaram o assalto. Mas a mulher seguiu adiante e ao chegar nessa rua Odilonunes, que fica no bairro Promorá, ela perdeu o controle do veículo, subiu na calçada e bateu no muro dessa casa. Após a colisão, os bandidos ainda efetuaram um disparo de arma de fogo contra o veículo. Só não acertou a motorista porque os vidros eram blindados. Não sei que estavam me seguindo na avenida Maranhão. Quando você muda uma roda... É filho do grupo aqui. Chegou bem aqui na avenida do Promorá, eu manquei. A gente atirou mesmo. Agora já que estou carregando, não precisava ter. Vamos pegar a bala aí. Não consegui, ele me fechou. Ele só não pegou. Sabe por que ele não fez pior pegar aqui na frente? Porque eu não deixei ele passar na minha frente. Os assaltantes chegaram a apontar a arma para os moradores da rua. Um deles, que preferiu não se identificar, falou sobre a ação criminosa. Ele vinha, drogou nessa rua aqui, seguinte aqui. Ela passou na frente, trancando ele, né? Acho que ela já vinha suspeitando ele, que era algum assalto, né? Então ela passou, aconchegou nos quebra-mola aí. Ele tentou passar, ela não deixou. Então ele passou no meio de dois carros, né? Aí ela desviou para o lado da direita ali, drogou e bateu na calçada, né? Foi a opção que ela teve. Mas quando ele desceu da moto, ele já foi com a arma na mão, querendo destravar o carro. E ela não destravou. Então ele começou a atirar, deu só um tiro. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Os suspeitos fugiram e até o momento não foram localizados.